Na cozinha da família, as panelas e fornos elétricos e o micro-ondas permitem que ninguém dependa do gás para cozinhar. Ah, e tem também as fritadeiras e a cafeteira elétrica. Aqui na casa da Neire é assim. O almoço do feriado para sete pessoas foi todo feito com os eletrodomésticos. Eu fiz um feijãozinho ali meio tropeiro e a carne, né, que a gente fica tipo uma carne bem assadinha, o arroz, uma salada. Sem o gás, a senhora não teve grandes problemas, não teve dores de cabeça? Não, não tem. Não tem. Só não pode faltar energia. Olha, enquanto a nossa equipe fazia a reportagem, a dona Neire, que já tinha colocado pãozinho de queijo para assar, ó, surpreendeu a gente com eles prontos. Foi bem rapidinho, tem alguns minutos que nós chegamos. Então, é assim, é praticidade e a senhora notou algum impacto negativo na conta de energia? Ela ficou mais cara pelo uso de tantos equipamentos? Não, para mim não. Eu achei que a energia ficou do mesmo jeito. Não aumentou um pouquinho, mas não aumenta aquele absurdo que dá para a gente falar que não pode usar. Eu peguei uma carona no lanchinho da tarde. O cafezinho e o pão de queijo impecáveis. E além de tudo, o preparo dos alimentos, segundo a Neire, é prático e rápido. O botijão de gás está lá, quase no fim. Mas isso não é preocupação para a família. Estou esperando ver se normaliza, porque aí eu acho que o preço vai ficar normal, né? Com o fim dos bloqueios nas estradas goianas, o abastecimento de gás começa a voltar ao normal. Segundo o presidente do Sindicato das Revendedoras, uma das seis companhias distribuidoras trabalhou no feriado para engarrafar o produto, que chegou em três carretas na noite de quarta-feira. Aquele que já tem o seu bujão na sua casa, garantinha, já está carregado, não precisa comprar dois, três bujões, porque dentro de uns cinco, seis dias o gás volta ao normal.